Vamos multiplicar a natureza? Pessoal, estou com uma raridade aqui, pessoal. Eu tenho certeza que muito pouca gente conhece essa frutinha. É a erva moura, pessoal. Conhecida também como Maria Pretinha, Maria Preta, tá bom? Ela é conhecida e ela tinha muito no Nordeste, nos anos 90. Hoje em dia é muito difícil você encontrar, pessoal. Mas nos anos 80, nos anos 90, tinha muito. E quando eu era criança, na Paraíba, eu comia muito, tá? Tenho certeza que pouca gente conhece. Eu vou mostrar para vocês como que ela é. Ela é bem pretinha, gente. Vou colher umas aqui, ó. Olha como que ela é, ó. Linda, linda. Você quer uma ou quer? Toma. Então, gente. Aí você pergunta para mim, ela é comestível? Sim, gente. Ela é muito comestível, tá? E você pode comer ela madura ou ela verde que ela não vai te fazer mal, tá? Ela, ao contrário, vai te fazer muito bem. Tem muito nutriente para a nossa saúde. Obviamente que ninguém vai comer ela verde. Porque ela verde, ela amarga, né? Mas ela é madura. Ela é bem docinha, gente. Nós íamos trabalhar nos roçados aí. Os roçados da vida, né? Nas capineiras. Nós comia elas no meio do dia, que era para nós matar a fome, né? Era o que nós encontrava. Então, é... Raramente uma nasceu aqui junto com o pé de seringuela. Isso aqui é um pé de seringuela, gente. Ele está em dormência, tá? Não se preocupe, está em dormência. As brotações estão aqui, ó. Quando chegar aí no meio de agosto, junho, ele pipoca, tá? Mas, por enquanto, ele vai ficar assim, dormecido. Mas o foco aqui é a Maria Pretinha, né? Eu vou fazer umas colhetas aqui, gente. Tras frutinhas. E eu vou mostrar para vocês mais de perto, com mais quantidade de fruto. Né? Que dá para ver melhor. Que ela é bem pretinha, gente. Que pena que não dá para vocês experimentarem, tá? Mas eu não estou aqui fazendo médio só para fazer vídeo, não, tá? Mas eu adoro essa frutinha. Eu comia muito. E quando eu vi ela aqui no pé de seringuela, eu falei, não. Isso aqui eu vou deixar, tá? E até vou semear mais... Mais frutinha, né? Para nascer mais. Então, eu não vou deixar ela se perder. Ó. E dá para dar uma colheita generosa, viu? Tem bastante. E muito... E muitas... É... Verde também, ó. Que coisa linda, ó. Tá vendo? Ó, eu coloco um pouco aqui na minha mão. Vou mostrar também, ó. Você quer também, hein? Lindo, né, pessoal? Pessoal, o cachorrinho aqui, o Joey, ele é... Ele é traquinho, né? Ele fica querendo comer frutinha, mas ele nem come, tá? Eu dou para ele, ó. Ele coloca na boca, mas ele solta em seguida. Acho que ele não gostou dela, não. Ó. Ó lá, ó. Ela colocou, até, hein, ó. Tem duas. Uma do lado da outra ali, ó. Ele mexe, mexe e não come. Ó. Eu acho que ele não gostou muito, não. Ó, e comeu. Gostou, pessoal. Comeu, ó. Acho que ele estava guardando para comer demais, ó. Comeu, ó. Beleza, pessoal? Essa é a erva moura. A maravilhosa pretinha. Ô, preta, tá bom? Ela é conhecida dessa maneira. Qualquer pessoa que tiver dúvida aí, procura no Google aí ou no YouTube que... Vocês vão ver muitos vídeos e muitos textos falando dessa frutinha aqui, ok? Fica com Deus aí e até o próximo vídeo. Fica com Deus.